O Gabriel da Fanzinha está aí de novo Mateusão hoje na Factor 125 Reza a lenda que ela anda mais que essa aqui Trovão azul Bora lá Hoje tem muito carro Ó A motoca está voando hoje 140 já 142 Hoje já está voando Não sei o que aconteceu com essa motoca Ó 130 na reta Ô a moto é 143 A linha nunca tinha andado isso A linha 136 Vamos ver o que vai dar A sol está meio molhado Vamos tomar cuidado Bora pegar o vácuo da caminhonete Os caras já sumiram já Vamos botar um capelô ali O que é isso? Era hoje que a Titã tinha que estar A piscina está gravando Levantei para dar uma segurada no vento Para ver se os caras chegam Titãzona que está aqui é hoje Ô Titãzona O Factor 125 voando lá atrás E voando baixo Cuspir marimbondo Não vem ninguém Vamos jogar para lá Nadazinho Bora É tiozão Não deu para fazer 125 não O cara não vai chegar nem perto Vou levantar para ver se eu vejo os caras Pode olhar Desapareceram Não estou nem lá embaixo Bora acelerar Para ficar bonito Para chegar bem na frente Será que nas motos 140 não é a de novo? A bicha está voando Aquela hora eu tive que levantar E ainda ela buscou 143 Vamos lá 138 Não dá para 125 não Vou nem fazer muito esforço Para nos outros dias Vou nem fazer muito esforço Para desaparecer O cara desapareceram Tinha Já as câmeras atrás Não ia ter nem graça Achei que a fanzinha Dá uma pressão Vem ninguém, velho Ó o baixadão Mais uma vez eu vou tirar o bico do vier Que tá atrapalhando Ó, sem vaco, hein Ó 244, sem vaco 145 155 Vou levantar que o meu pescoço já tá até doendo Só pôr o pezinho aqui e bora Não precisa nem me preocupar mais, não Só tô fazendo isso ainda só pra ficar mais bonito O negócio é chegar primeiro Com distância, hein Dessa vez eu achei que a factozinha ia representar ali A factozinha 125 Ia dar um show pra cima da gente Mas não foi bem isso, não, hein Não foi bem isso que aconteceu, não Olha lá aí, ó, no retrovisor Tem ninguém atrás Desapareceram Vamos ver o que vai dar dos dois lá, hein Tá aqui, tá aqui, tá não dando nem ruim 143 na primeira baixada pra apelação Vamos ver se mais vezes Nada Vou nem acelerar muito, geralmente eu desço aqui a 140 Vamos ter 30 aqui, vai ficar bonito Cuidado Vamos filmar a chegada agora dos caras para nós ver quem ganhou a minha orelha está até doendo desligar a motoca aqui primeira vez que eu chego aqui sozinho a titã sempre chega junto comigo vamos ver vem lá até agora nada titãzinha carburada deu trovão deu trovão factozinha representou é pau factozinha deu pau na fãzinha que beleza quem começa tem as desculpas não factozinha representa o que aconteceu foi nós vamos fazer o seguinte eu vou parar o vídeo aqui e eu vou filmar a volta a volta eu não vou acelerar eu vou filmar os dois para nós ver qual que anda mais mesmo disse ai que eu gosto não mas vocês sumiram no meu retrovisor olhava para trás nem via velho eu vou parar aqui pera aí rapidão não mas foi doido oi 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 oi